Boa noite. Boa noite. Filho de ex-deputado nega ter feito depósito milionário para Eduardo Cunha na Suíça. Presidente da Câmara exibe passaporte a líderes para comprovar viagens à África. Pelo segundo dia, caminhoneiros fecham rodovias em vários estados. Dilma diz que obstruir vias é crime. O governo decide desbloquear a força. Cidades do interior paulista usam câmeras nas ruas para recuperar carros roubados. Mais um PM é detido suspeito de participar da chacina que deixou 19 mortos na região de Osasco. Professores e alunos da rede estadual fazem novo protesto contra mudanças nas escolas. Feirões ajudam paulistanos a renegociar dívidas e a encontrar um emprego. 13 cidades do interior de São Paulo tentam reduzir a violência e o roubo de carros com um sistema de monitoramento compartilhado. As câmeras instaladas em locais estratégicos são capazes de identificar suspeitos e veículos roubados a uma distância de até 3 quilômetros. Esse veículo acaba de ser roubado. A câmera acompanha o trajeto e mais adiante o bandido é surpreendido por homens da guarda civil, bem no meio do trânsito. Ele ainda tenta fugir, mas é capturado. Nesta outra imagem, um homem que havia acabado de roubar uma moto também é rendido. Os operadores do sistema de monitoramento nosso, mais o de rádio, passam as informações para as viaturas na rua e fazem o acompanhamento desse veículo até a abordagem dele. As duas prisões foram possíveis graças a essas câmeras instaladas em pontos estratégicos de Jundiaí, no interior paulista. O equipamento fotografa a placa de qualquer veículo. Quando a numeração bate com a lista de veículos furtados ou roubados, o sistema emite um sinal de alerta. No total, são 187 câmeras. Algumas dão zoom de 36 vezes e captam imagens a uma distância de até 3 quilômetros. O custo total foi de 30 milhões de reais. Aqui em Jundiaí, o sistema foi implantado no ano de 2013, mas atualmente ele já existe em outras 12 cidades do interior aqui de São Paulo, como, por exemplo, Limeira, Indaiatuba e Campinas. A terceira maior cidade aqui do estado. Em todas essas localidades, agora é assim. Qualquer um pode ser filmado por aí. Uma vez fixada num local, caso mais à frente ela não atenda aquela finalidade, ela pode ser reinstalada num outro local mais que tenha mais interesse. Tudo que é gravado é compartilhado pelas equipes e disponibilizado em um único banco de dados. Independente de onde aconteça o furto ou o roubo, desde que cadastrado no sistema, fica disponível para as 13 cidades. Para muitos moradores, ser vigiado dia e noite não incomoda, mas não resolve o problema da violência. Na verdade, hoje nada é muito eficaz, né? Não tem como você viver assim, tranquilo. Segura, segura, ninguém tá, né? Tá difícil a situação e... Assim, não é a câmera que vai impedir, né? De acontecer alguma coisa com alguém, né? Mas ajuda, né? A Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo confirma a prisão de mais um policial militar suspeito de participar das chacinas de Osasco Barueri em agosto. Ele foi preso no último fim de semana e não teve a identidade revelada. É o sétimo policial militar que cumpre pena no presídio Romão Gomes por envolvimento no caso. Além dos PMs, um guarda civil também está preso pelo mesmo motivo. O preso é um cabo. O Tribunal de Justiça Militar decretou a prisão preventiva dele neste final de semana, mas a notícia só foi divulgada hoje. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele é acusado de coagir testemunhas. Mas como agora o caso segue em segredo de justiça, o nome dele não foi revelado. O primeiro PM preso durante as investigações foi o soldado Fabrício Emanuel Eleutério. Ele foi reconhecido pessoalmente por uma pessoa que sobreviveu aos ataques. Mais cinco PMs e o guarda civil foram detidos no dia 8 de outubro durante uma mega-operação da polícia. Os suspeitos podem estar envolvidos em 23 assassinatos e sete tentativas de homicídio registrados entre 8 e 13 de agosto. No último ataque, no dia 13, 19 pessoas foram mortas. O motivo dos crimes seria a vingança pelas mortes de um policial militar em Osasco e de um guarda civil em Barueri, ambos durante assaltos. Manifestantes fazem ato em frente ao Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, contra a reforma na rede estadual de ensino. O protesto foi acompanhado pela tropa de choque. Professores e estudantes de escolas estaduais se concentraram em frente ao estádio do Morumbi. Os manifestantes levaram dois balões infláveis, um com alusão ao secretário estadual da Educação, Herman Wurwald, e outro ao governador-geral do Alckmin. Depois, seguiram em passeata até o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Lá, eles se uniram a um grupo de sem-tetos, que estavam acampados. O ato, chamado de Grito pela Educação Pública no Estado, foi organizado pela APOSP, o Sindicato dos Professores, que é contra a reorganização das escolas em ciclos. Com a reformulação, 94 escolas passarão por mudanças, o que irá atingir 311 mil alunos e 74 mil professores. O sindicato teme que haja superlotação das salas e demissão de professores. O governo do estado afirma que a mudança é para melhorar o rendimento dos alunos, já que o objetivo é juntar estudantes da mesma faixa etária. Também hoje em Pinheiros, na zona oeste da capital, estudantes contra a reforma na rede de ensino ocuparam a escola estadual Fernão Dias Paz e impediram a entrada de alguns funcionários. A polícia acompanhou a manifestação. A APOSP está incentivando também os estudantes a boicotarem as provas do SARESP, o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar de São Paulo. As avaliações estão marcadas para os próximos dias 24 e 25 deste mês. Se vai fechar uma escola, o aluno faz a prova, para que vai servir aquela nota ali? Ou se ele faz a prova e ele vai para outra escola, ele vai levar a nota com ele? Não vai. Então é uma questão de lógica. Ou o governo para para pensar um pouquinho, ou para de fazer essas coisas que a população não vai entender e nem nós vamos entender. Foi identificada hoje a quarta vítima do rompimento de duas barragens da mineradora Samarco, em Minas Gerais. 21 pessoas ainda estão desaparecidas e mais de 600 estão desabrigadas. O corpo da menina Emanuele Vitória, de 5 anos, foi reconhecido hoje por familiares. Ontem, parentes já tinham identificado o corpo de outra vítima do acidente, um homem de 48 anos que trabalhava para uma empresa terceirizada na mineradora. O vilarejo de Bento Rodrigues, atingido pela enxurrada de rejeitos na última quinta-feira, foi desocupado hoje pela manhã por medida de segurança após a ocorrência de tremores de terra. O Ministério Público abriu inquérito para investigar as causas e as responsabilidades do rompimento e desde sexta-feira as atividades da mineradora Samarco, em Mariana, estão embargadas. Grande quantidade de lama chegou hoje pelo Rio Doce, a cidade de Colatina, no Espírito Santo, e até amanhã deve chegar a Linhares, no norte do estado, onde deve atingir uma extensa área do litoral. Agora há pouco, o Comando de Operações de Mariana afirmou que mais dois corpos foram encontrados e que são de vítimas do rompimento das barragens da Samarco. Com isso, o número de mortos sobe para seis. A presidente Dilma Rousseff se declara extremamente preocupada com os problemas decorrentes do rompimento das barragens em Minas Gerais. Dilma falou durante a entrega de apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, em Nova Friburgo, no estado do Rio. As novas moradias foram entregues a vítimas da chuva que atingiu a região serrana do Rio em 2011. Dilma relembrou a tragédia e também comentou o rompimento das barragens da Samarco, em Mariana, Minas Gerais, na quinta-feira passada. Nós estamos extremamente preocupados porque duas barragens se abriram no estado de Minas e uma onda de água com lama está chegando no Rio Doce. E também nós temos hoje de olhar a situação do Espírito Santo e o governo federal se coloca inteiramente à disposição. Já estivemos na região em Minas Gerais. Vamos agora acompanhar a situação lá no Espírito Santo. E agora vamos ao comentário de política com José Nelmano Pinto. Há quatro anos, na Serra Fluminense, a Dilma inaugurou o seu estilo de enfrentar esse problema. Fica no helicóptero ao lado do governador do estado, isso aconteceu também em Santa Catarina, e aí volta e dá ordens em Brasília. Botar o pé na lama, ela não bota. Faz cinco dias que as duas barragens da Samarco explodiram carregando lama para o Rio Doce. Ela está registrando agora a chegada da lama no Rio Doce, em Minas, o estado onde ela nasceu, e que lhe deu a vitória derrotando um ex-governador, Aécio Neves. E ela está extremamente preocupada. Olha, pelo amor de Deus, será que essa senhora não vê a realidade dos fatos? Será que não tem ninguém para dizer a ela que ela já tinha que ter ido tentar consolar? Nenhuma palavra de conforto ela tem para as famílias? Eu recebo diariamente, através do meu sogro, Alexandre Tabajara, por telefone, notícias da pior seca de todos os tempos no Nordeste. E ela não vai nem lá para fazer como fez o técnico alagoano do estado, do Renan Calheiros, que a protege, que chorou mostrando uma barragem completamente vazia e dizendo que todas as outras estavam vazias. Enquanto isso, ela fica no palácio. E no palácio, ela recebe artistas, amigos e aliados para ter um momento de descontração. Nesse momento de descontração, ela dá uma medalha de mérito cultural ao poeta concretista Augusto de Campos para ouvir ele dizer duas bajulações completamente estúpidas e que jogam a história e o Estado Democrático de Direito no lixo. Uma é que ela foi uma heroína da luta da democracia quando ela lutava por outra ditadura contra a ditadura militar. A outra é que ela está enfrentando bravamente os canalhas golpistas que querem tirá-la do poder. Não é verdade, não há golpe. Golpe é o que ela fez sexta-feira, levando o Lula para dar ordens para os ministros dela, sem que ninguém, ninguém no Brasil tenha votado no Lula para nada. Está na hora de ela acabar com esse tipo de governo para fazer uma coisa só que é evitar que ela seja impedida e tentar contornar a crise econômica com um ajuste que certamente não vai dar certo. E para isso se trancar no palácio sem conhecer a realidade, sem conversar com o cidadão, nem governar o Brasil. Para isso, está na hora dela acordar e governar, em vez de ficar fazendo festinha de um milhão de reais para artista amigo e poeta mentiroso no palácio. Agora nós descobrimos pelo menos que o estilo dela deve ser concretista nessas coisas que ela fala. Bom, eu volto aqui na quinta-feira. Direto ao assunto, em tela. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, autorizou o uso da força, se for necessário, para desbloquear as rodovias interditadas pelos caminhoneiros. A Ordem dos Advogados do Brasil afirmou que o protesto deles prejudica o direito de ir e vir do cidadão. Os motoristas que insistirem em obstruir as estradas vão levar multas pesadas. A greve atinge nove estados, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Tocantins, Santa Catarina e São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 36 trechos de 20 estradas em todo o país estavam com bloqueios hoje às duas da tarde. Na cidade de São Paulo, os caminhoneiros tumultuaram o trânsito. A manifestação passou pela Rodovia dos Bandeirantes, Rodoanel e Marginal Tietê, mas se dissipou às três da tarde. E no começo da noite, a presidente Dilma falou sobre o fechamento das estradas. Interditar estradas, comprometer a economia popular, desabastecendo com alimentos ou combustíveis, isso tem componentes de crime já previstos. Então, o que nós iremos impedir é que haja qualquer prejuízo à economia popular do país. Uma frente fria deve chegar amanhã aqui na capital paulista e ela deve trazer chuvas que podem ser fortes, viu? Curiosamente, as temperaturas não devem cair muito, não. Vamos à previsão com Luciana Magalhães. Uma massa de ar seco ganha força a partir de amanhã em parte do Brasil. Ela deixa o tempo aberto com o sol forte, bastante calor e também diminui a umidade do ar no Nordeste, em parte do Centro-Oeste, no Centro-Norte de Minas e no Espírito Santo. Nas demais áreas em verde do mapa, o sol aparece acompanhado de pancadas de chuva. E no sul, tempo instável, com poucas aberturas de sol e risco de temporais no oeste do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Máximas amanhã de 36 graus em Palmas e também no Rio de Janeiro e de 25 em Porto Alegre. Já no estado de São Paulo, a aproximação de uma frente fria garante pancadas de chuva isoladas, principalmente no período da tarde. A faixa leste é a única com risco de chuva mais forte, mas as temperaturas continuam altas. No Centro-Oeste, máxima amanhã de 37 graus em Votuporanga e também em Presidente Bernardes. No Centro-Norte, a maior máxima esperada é de 35 graus em São José do Rio Preto. E no litoral, calor de até 33 graus em Santos e de 35 em Caraguatatuba. E com o sol brilhando mais forte, o índice de raios ultravioleta estará em nível alto. Portanto, é bom proteger a pele. Amanhã aqui na capital, calor com aumento de nuvens e possibilidade de chuva forte em alguns pontos. Máxima de 31. E nos próximos dias, as pancadas continuam à tarde, mas de forma mais fraca. Máximas de 28 na quinta e de 30 graus na sexta-feira. Produção industrial caiu em 12 das 15 regiões pesquisadas pelo IBGE em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo a pesquisa, na média nacional, a indústria recuou 10,9% no período. O Parque Industrial de São Paulo, o maior do país, produziu 12,8% menos que em setembro do ano passado. Foi a 19ª queda consecutiva. Com a chegada do fim de ano, muita gente está renegociando os débitos para não fechar 2015 no vermelho. Um feirão e um mutirão em São Paulo ajudam a negociar as dívidas e a encontrar uma nova vaga de emprego. Sol a pina no Vale do Angabaú e essa fila enorme. O jeito foi usar o guarda-chuva para se esconder do sol mesmo. Tudo para conseguir um emprego novo. Desempregado desde março. As dívidas e as contas continuam chegando? Tem que fazer bico, seguro desemprego e o que aparecer aí vai fazendo, né? Para tentar fechar o ano ainda no azul, né? É, para tentar sobrar a graninha no final do ano aí, né? E quanto tempo você está aqui em pé na fila já? Ah, eu acho que umas seis horas. A taxa de desemprego realmente preocupa. São mais de um milhão e meio de pessoas desempregadas na Grande São Paulo. Quase 750 mil só na capital. E ficar sem emprego assusta pessoas de todas as idades e níveis de escolaridade. Sou enfermeira obstetra. Há quanto tempo desempregada? Na minha área desde 2011. E hoje, se não estiver na sua área? A gente tem alguma coisa que eu gosto. E a gente tem que ter outras habilidades. Não pode ser só numa coisa, né? Este feirão de empregos, que vai até sexta-feira, ainda oferece palestras para quem quer montar o próprio negócio. Por aqui, são 45 empresas que possuem ao menos 7 mil vagas abertas. Para fugir do nome sujo, cerca de 65 mil pessoas são esperadas aqui no mutirão acertando suas contas. São empresas como bancos, telefonia fixa e móvel e também TV a cabo. Uma oportunidade para renegociar tudo e fechar 2015 ainda no azul. Gilda Kildiga. Desempregada há três anos, as dívidas já viraram uma bola de neve. Agora é a hora de eu limpar meu nome, né? Porque a gente deve e sabe que tem que pagar. Porque a única coisa que a gente tem é o nome, né? Então, sujo ou já era. Luciano deve mais de dois mil reais à concessionária de energia elétrica. Mas, desempregado desde o ano passado, não sabe nem como vai quitar a dívida. Foi acumulando, porque eu pago aluguel e só minha esposa trabalhando. E aí foi acumulando, acumulando. E eu estou tentando parcelar. Eles não parcelam de uma forma que cabe no meu bolso. E agora eu vim aqui tentar negociar. Nossas pesquisas mostram que dois terços das pessoas pretendem usar o décimo terceiro para quitar dívidas. É uma boa ideia, porque está com recursos disponíveis. Aqui o local é exatamente para unir os credores e os consumidores. Os credores estão dispostos à negociação, os credores estão com mais recursos. O mutirão para a renegociação de dívidas vai até sábado, no Memorial da América Latina, das 9h às 5h da tarde. E o feirão de emprego no Vale do Anhangabaú funciona das 8h às 6h da tarde. É preciso levar RG, CPF, carteira de trabalho e também o número do PIS. Venda de imóveis residenciais novos em São Paulo cai 50% em setembro, na comparação com o mesmo mês de 2014. O SECOV, o Sindicato da Habitação, informou hoje que no mês retrasado foram vendidas 1.392 unidades contra 2.787 de setembro de 2014. O número de lançamentos residenciais caiu ainda mais. A redução foi de 74,3% em relação a setembro do ano passado. Um concurso em São Paulo premiou ontem à noite os melhores estilistas que fazem moda inclusiva. No Brasil, a produção de roupas para pessoas com deficiência física ainda é pequena, mas este é sem dúvida um público ávito por novidades. Ela tem o guarda-roupa dos sonhos, peças clássicas e outras com tendências de moda, bolsas, sapatos, mas chegar a esse resultado não foi fácil. Eluísa nasceu com osteogênese, uma doença conhecida como ossos de vidro, tão frágeis que se quebram. E como consequência, ela tem um corpo pequeno, difícil de vestir. Foram anos de busca, de procura e de achar alguém e lojas que pudessem ter um modelo que ficasse bem no meu corpo. Apesar das dificuldades, Eluísa, que é redatora da Rádio Gazeta M, vive impecável. Para inspirar outras meninas, resolveu montar um blog e publicar no Instagram seus looks preferidos. Em menos de um mês, o Moda Sob Rodas já tem mais de 500 seguidoras. Igual amiga, vai naquela loja, compra aquela peça, esse era o objetivo inicial mesmo. E o mais bacana é que a repercussão está sendo muito maior, o agrado do público. Hoje a gente está tendo a oportunidade de ver a Eluísa em ação como jornalista e blogueira de moda em um evento que é super significativo para ela. É um concurso de moda inclusiva que está acontecendo aqui em São Paulo. É a sétima edição do evento organizado pela Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A ideia é estimular que estudantes de moda produzam roupas pensando neste público. Este ano, o evento recebeu estilistas estrangeiros, como Silvia Grudina, que é italiana. Ela se inspirou na irmã cadeirante para criar roupas para quem tem essa necessidade. O modelo de hoje é o Daniel. Quais são as dificuldades que você encontra hoje para se vestir? É calça com zíper muito pequeno, né? No caso dessa, ela tem um zíper grande, né? Que facilita você colocar tanto na cadeira quanto na cama, em qualquer lugar. No caso dessa jaqueta aqui, o material não se desfaz com o tempo. Ele é bem resistente com a roda. Bárbara também vai desfilar um modelo feito para deficientes visuais. Ela tem baixa visão e aprendeu desde pequena a se vestir com autonomia. Mas não nega que as empresas precisam melhorar a acessibilidade à moda. Passar informação tanto para os vendedores quanto às vezes na roupa pode conter uma informação ou para uma etiqueta em braile. No meu caso, não ajuda porque eu tenho baixa visão e não leio braile. Mas existe o recurso do código QR que você pode inserir uma audiodescrição e a pessoa usa o próprio aparelho celular para ler. No Brasil, a gente tem pessoas, são 46 milhões aproximadamente de pessoas com deficiência. No estado de São Paulo, são 9 milhões. Então, é um mercado em potencial, né? Tem público. Filho de ex-deputado nega ter ordenado o pagamento a Eduardo Cunha no exterior. Felipe Diniz foi apontado pelo lobista João Augusto Rezende Henriquez como o responsável por indicar o depósito de 1 milhão e 300 mil francos suíços para Eduardo Cunha. No depoimento à Procuradoria-Geral da República, ele negou e disse que desconhecia a existência de contas no exterior atribuídas ao presidente da Câmara dos Deputados. Ele disse também que desconhece o empréstimo fechado com Cunha por seu pai, o ex-deputado Fernando Diniz, do PMDB de Minas, morto em 2009. O presidente da Câmara diz que não sabia a origem do dinheiro, mas que acreditava ser pagamento do empréstimo feito ao ex-deputado. Para os investigadores da Operação Lava Jato, esse dinheiro foi pagamento de propina de um contrato da Petrobras na África. O relator do processo contra Cunha no Conselho de Ética, o deputado Fausto Pinato, do PRB de São Paulo, disse que está avaliando a possibilidade de antecipar o seu parecer. O prazo vence no próximo dia 19. O deputado federal Vladimir Costa, do Solidariedade do Pará, renunciou à vaga no Conselho de Ética e deve ser substituído pelo deputado Paulinho da Força, aliado de Eduardo Cunha. A rede e o PSOL acusam Cunha de quebra de decoro parlamentar por ter mentido a CPI da Petrobras quando disse não ter contas na Suíça. Cunha continua negando possuir as contas, mas admite ter ativos no exterior, sob os cuidados de entidades que administram bens em favor de beneficiários. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, afirmou que vai apresentar até a próxima segunda-feira uma defesa prévia ao Conselho de Ética. Hoje ele exibiu aos líderes partidários do governo e da oposição um passaporte dele com 37 carimbos de entrada na África. Nos últimos dias, Eduardo Cunha tem sustentado que todo o dinheiro que mantém fora do país é fruto da venda de carne enlatada para o exterior e de operações no mercado financeiro. O PSDB, o PT e o PSD liberaram seus integrantes no Conselho de Ética para votar livremente. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre a situação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Acusado de esconder propinas em contas secretas na Suíça, o deputado Eduardo Cunha construiu um enredo para tentar justificar os milhões que ele movimentou. O deputado conta basicamente que fez fortuna na década de 80 vendendo produtos alimentícios para a África, sobretudo carne enlatada. Mas tem um depósito que foi feito numa das contas de Eduardo Cunha na Suíça, que não pode ser atribuído à venda de carne. Esse depósito foi feito, ninguém ignora, nem o próprio Eduardo Cunha, por um lobista preso na operação Lava Jato. Esse lobista ajudava o PMDB a desviar dinheiro da Petrobras. Ele trabalhava com o deputado Fernando Diniz, que era coordenador da bancada do PMDB de Minas Gerais. Essa bancada recebeu de Lula licença para mandar e, sobretudo, desmandar na diretoria internacional da Petrobras. O deputado Fernando Diniz morreu em 2009. O depósito do lobista para Eduardo Cunha foi feito em 2011. E hoje, em pleno 2015, seis anos depois da morte do amigo e quatro anos depois da realização do depósito, Eduardo Cunha diz que não sabe muito bem porque é que esse dinheiro foi cair na conta dele. Mas ele imagina que talvez seja o pagamento de um empréstimo que ele diz ter feito ao morto. Eduardo Cunha não tem comprovante do empréstimo, ele nunca cobrou o empréstimo. Mas ele imagina que o filho do morto pode ter mandado pagar. Chama-se Felipe Diniz, o filho do morto. Foi ouvido pela Procuradoria da República. Ele diz que não sabia que o pai tinha dívidas com Eduardo Cunha, não sabia que Eduardo Cunha tinha conta na Suíça e que não mandou pagar coisa nenhuma. Mas ser preciso organizar uma sessão espírita para convocar a alma do morto para explicar por que é que ele mandou pagar uma dívida que Eduardo Cunha nunca cobrou. Mas de antemão já é possível tirar uma conclusão. Eduardo Cunha é um patriota extraordinário. Ele poderia estar fazendo fortunas, vendendo alimentos para a África. Ele poderia estar importunando os herdeiros dos amigos, cobrando dívidas antigas. Mas ele está fazendo o favor aos brasileiros de presidir a Câmara com todos os sacrifícios que a função lhe impõe. É mesmo um patriota extraordinário. Eduardo Cunha tem um único defeito. Ele mente um pouco. Mas quem é perfeito nessa vida? Boa noite. A Prefeitura de São Paulo vai oferecer o bilhete único especial para desempregados. O benefício só pode ser solicitado depois que o trabalhador parar de receber o seguro-desemprego. Admilson está desempregado desde maio. Diz que na busca por uma nova vaga, a passagem de ônibus tem pesado no bolso. Ele ficou animado com a notícia do passe livre. Vai ajudar bastante. Porque é a minha mobilidade, né? Minha mobilidade e atualmente eu só estou com o metrô só. Aí eu vou poder também utilizar ônibus também. Para você vai ser útil, então? Vai ser melhor para mim. O trabalhador desempregado vai poder usar o bilhete único de graça nos ônibus durante três meses. Prazo que não será renovado. E para ter direito ao benefício, ele terá de comprovar que ainda não conseguiu outro trabalho e que já recebeu todas as parcelas do seguro-desemprego. É, mas tem um detalhe. O desempregado terá de requerer o benefício junto à SP Trans em no máximo três meses. Prazo que começa a contar a partir da última parcela do seguro-desemprego. Para Admilson, dá tempo. Ele ainda vai receber a última parcela no mês que vem. Já para esse motorista, desempregado há mais de um ano, pela regra, o prazo terminou. Porque faz mais de três meses que ele recebeu o seguro-integral. A gente precisa pegar a condução, né? Mesmo para estar procurando alguma coisa, né? Porque o senhor não arranjou emprego ainda. Ainda não. Com a idade, né? 53 anos, fica meio difícil, né? O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial. Mas o bilhete único e especial ainda não está sendo concedido. A SP Trans terá de definir ainda quantos embarques serão permitidos por dia. Pela regra, o bilhete será cancelado quando o trabalhador for admitido em um novo emprego. Ou se for usado por alguém que não seja ele. A Prefeitura não esclareceu se haverá impacto nos subsídios. É que para compensar quem tem passagem de graça, como estudantes de escolas públicas, a Prefeitura tem de bancar a diferença, que neste ano deve superar um bilhão e meio de reais. No ano que vem, a previsão é pagar quase dois bilhões de reais em subsídios às empresas de ônibus. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flândoli, o impacto da avaliação popular sobre a gestão municipal de São Paulo em ano pré-eleitoral. O Jornal da Gazeta recebe a vice-prefeita de São Paulo, Nádia Campeão, do PCdoB. Nádia Campeão foi secretária municipal dos expostes de São Paulo na gestão Marta Suplicy. Agradeço muito sua presença. E essa é a notícia que o Jornal da Gazeta acaba de dar. Uma iniciativa muito interessante. Tudo que puder ajudar um desempregado, sem dúvida nenhuma, é muito bem-vindo. Acontece que, com esse prazo estipulado da pessoa desempregada, só poder requerer esse benefício da Prefeitura, três meses depois de ter terminado de receber o seguro-desemprego, e aí ele tem que esperar, então, 90 dias, é isso? É, depois que ele terminou de receber o seguro-desemprego, tem 90 dias para requerer o benefício. Para requerer o benefício. Talvez tenha que fazer um ajuste para aquelas pessoas que já foram demitidas há mais tempo. Antes, isso que soou ali como algo que pode parecer injusto. Aqueles que tantos que foram demitidos antes vão ficar na mão. Acredita que o prefeito Fernando Haddad possa acertar essa diferença? Maria Lídia, tudo aquilo que a gente aprova e procura fazer numa situação mais agravada, como essa que a gente vê agora de desemprego, toda medida, às vezes, ela precisa depois sofrer algum ajuste, uma adaptação. Eu acredito que se ficar bastante constatado de que uma parte dos desempregados precisariam ter algum outro tipo de atendimento ou de ajuste, a gente vai examinar com calma. Mas para essa safra mais recente de desempregados, fruto dessa crise mais recente que a gente vive, eu acho que vai atender bem. Nós estamos num prazo em torno de seis meses de quem esteve desempregado. Eu acho que já atendemos uma grande parcela. Bom, Nádia Campeão, eu queria muito saber como é que lá na prefeitura vocês avaliaram essa última pesquisa do Data Folha que mostrou que a população não está nada generosa na avaliação da gestão. Fernando Haddad, 49% dos paulistanos considerando a gestão do Fernando Haddad ruim ou péssima. Como é que vocês avaliam isso em ano pré-eleitoral a menos de um ano das eleições? Maria Lídia, a gente já nesse terceiro ano de governo, nós já estamos, vamos dizer assim, acostumados desde o primeiro ano a enfrentar as situações de dificuldade na administração de uma cidade complexa como São Paulo. E nós nos fixamos na ideia de que a avaliação mesmo completa do governo nós vamos ter no final do ano que vem, com os quatro anos de governo, quando se puder dar balanço em tudo que foi feito na nossa gestão. Então, hoje a nossa preocupação é a preocupação em governar o dia a dia da cidade, que é já muito difícil, né? E eu considero que o nosso prefeito, ele tem muitas qualidades que vão ser valorizadas quando se olhar mais de conjunto. Ele é um homem muito competente, trabalhador, bastante honesto, né? Hoje isso é uma coisa tão importante, né? E muito dedicada à prefeitura, conhece bem São Paulo. Eu acho que então essas, vamos dizer, as discordâncias que existem na cidade, elas dizem respeito às políticas mesmo, né? Às posições que a gente defende. E acho que isso tem sido discutido na cidade e o ano que vem nós vamos poder debater isso com mais calma ao longo de todo o ano. Bom, eu não vou me deter em muitos aspectos dessa pesquisa, mas tem um que não dá para não falar, que é aquela questão de que a avaliação entre os mais pobres, até dois salários mínimos, só 12% aprovaram o prefeito Fernando Haddad. O que aconteceu, Nádia Campeão? O prefeito negligenciou esse segmento da população, a periferia de São Paulo, exatamente onde a adversária Marta Suplicy é tão forte? Eu acho que tem várias análises que podem ser feitas, né? Mas talvez, acho que tem um impacto da situação mais geral que a gente vive no país e aqui em São Paulo, isso tem muito peso, né? Quer dizer, nós temos uma situação social e econômica que penaliza a população como um todo, mas que também é sentido pelos mais pobres, pelos trabalhadores, ou pelo desemprego, ou pelos preços que afetam também a população mais pobre. Então, eu acho que não tem uma separação muito forte entre o quadro nacional, o quadro dos municípios. Acho que São Paulo é muito impactado por isso. E tem uma outra coisa que é ter conhecimento do conjunto das realizações que nós estamos fazendo nos bairros e vamos ainda entregar muita coisa esse ano e o ano que vem. Então, nós temos alguma dificuldade de fazer chegar a essa população a informação de todas as ações que o governo vem fazendo. Então, eu acho que esses dois aspectos podem estar pesando e a gente acha que, ao longo da... até o final da gestão, essas coisas podem ficar mais esclarecidas e a gente melhorar esses indicadores também. Acha que pode se atribuir ao governo Dilma a alta reprovação a Fernando Haddad? Porque, afinal de contas, ela ficou de mandar verba para São Paulo e ele mesmo destacou que não mandou. Então, ele não pôde também cumprir no ritmo que pretendia todas as promessas de campanha. E, além disso, o prefeito poderia também, além do insucesso no governo Dilma, na situação que está o país, conforme a senhora mesmo acabou de destacar. Os problemas que o PT está enfrentando, que são problemas muito difíceis, o pior momento na história do PT, essa conta pode estar chegando para o prefeito Fernando Haddad e ele vai ter que pagar essa conta? Eu acho que a conjuntura nacional, como eu falei, tanto a conjuntura política como a conjuntura social, afeta, afeta em geral a política brasileira. Nós tivemos também recentemente uma pesquisa que avaliou os candidatos a presidente para 2018 e a gente vê que impactou quase que todos os candidatos, uns mais, outros menos, mas muito próximos. Então, eu acho que os políticos em geral, a política em geral, sai muito afetada. E a cidade de São Paulo é uma cidade chave nesse contexto. Então, sim, o quadro nacional afeta São Paulo e nós sempre defendemos de que esses recursos federais, eles são muito importantes para São Paulo. Nós temos aqui 12 milhões de habitantes, né? Quer dizer, uma grande parte do Brasil mora em São Paulo. Então, realmente, acho que a expectativa de que nós pudéssemos dar curso a uma série de iniciativas, de obras e que a cidade realmente precisa, ela é real e na medida que o governo federal passa por dificuldades orçamentárias e financeiras, isso afeta também uma série de projetos que seriam importantes que a gente realizasse em São Paulo. Bom, agora vamos falar um pouquinho, assim, no restante do tempo que temos, uma última questão, que é o seu partido, PCdoB. Vários partidos já indicaram seus pré-candidatos, né? O presidente do PCdoB, o Jamil Haddad, esteve aqui no Jornal da Gazeta e ele disse que é cedo ainda para a gente comentar, vai continuar, não vai continuar com o PT, que não é hora para isso. Quando ele esteve aqui há uns meses passados, o tempo passou. Nós estamos chegando no fim do ano. Eu sei que o PCdoB já tem conversado com lideranças de outros partidos, até com a Marta Suplicy já conversou. O PT procurou vocês para formalizar a parceria para a eleição do ano que vem? O PCdoB continuar nessa aliança? Vocês decidiram alguma coisa no sentido de renovação dos laços desse casamento? Olha, eu acho que a gente, nós temos, assim, uma avaliação bastante positiva da relação que nós estabelecemos junto ao governo do prefeito Fernando Haddad. E seria, se o prefeito firmar uma candidatura à reeleição, né, existe um movimento, um caminho natural que seria acompanhá-lo, né, fruto dessa participação nossa no governo, da minha presença como vice-prefeita. Então, esse é um caminho natural. E candidato próprio. Mas é uma decisão, é uma decisão partidária, né? A ressalva é que isso é uma decisão do partido, da convenção do partido e, nesse sentido, o partido avalia esse quadro. Embora tenha essa tendência natural, sempre tem aqueles que também propõem que o partido possa ter uma candidatura própria, né, e conversar com outras lideranças políticas de outros partidos. Isso é uma coisa natural na política. Todo partido faz isso, tem que fazer isso, sem prejuízo nenhum dessa aliança muito forte que a gente tem com o nosso prefeito Fernando Haddad. Muito obrigada. Obrigada a você. Uma boa noite, Nádia Campeão. Boa noite. Gamberini. A Grã-Bretanha apresenta quatro exigências para permanecer na União Europeia. O primeiro-ministro David Cameron destacou em Londres que a Grã-Bretanha é a segunda maior economia e o segundo maior contribuinte da União Europeia. Em carta enviada à Comissão Europeia, ele apresentou quatro exigências de mudanças. São as condições para ele fazer campanha pela permanência da Grã-Bretanha na União Europeia, no referendo que deve acontecer antes do fim de 2017. Cameron quer mais autonomia para os países do bloco, proteção do mercado único e blindagem contra custos do euro, menos restrições burocráticas para aumentar a competitividade e maior controle sobre a política de imigração. A avaliação inicial dos pedidos deve acontecer na Cúpula Europeia, em dezembro. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natalho. A União Europeia lançou hoje um alerta muito sério sobre a chegada dos refugiados a partir deste mês de novembro. Com o fim do outono e a proximidade do inverno lá no Hemisfério Norte, o bloco de 28 países disse estar diante de uma iminente catástrofe humanitária. Atravessar os bálcãs cobertos de neve é uma aventura arriscada. Muita gente vai morrer de frio. Este ano já chegaram 770 mil refugiados, sobretudo da Síria. A previsão é de que possam chegar a 3 milhões até 2017. Ainda nesta terça-feira, o primeiro-ministro britânico, como vocês acabaram de ver, colocou a questão dos estrangeiros entre as quatro condições para que o país dele permaneça na União Europeia. Cameron está praticamente com as fronteiras fechadas e não quer que elas sejam abertas. Os britânicos vão acolher apenas 20 mil refugiados nos próximos cinco anos. Mas a questão fundamental é mais grave. A Europa não tem uma capacidade limitada de acolhimento. A Suécia, por exemplo, tem menos de 10 milhões de habitantes e chegou ao ponto de saturação, com 190 mil sírios que receberá até dezembro. Até a Áustria está construindo cercas para impedir a chegada. A Hungria já tinha feito a mesma coisa. E existe, paralelamente, uma outra questão. Os refugiados alimentam sentimentos de intolerância étnica entre os partidos de extrema-direita. Esses partidos estão agora se fortalecendo. Na Hungria e na Polônia, essa gente levantou a bandeira antimigratória e acabou ganhando as últimas eleições. Trocando em miúdos, os liberais, que defendem um modelo mais aberto de democracia, não têm medo dos refugiados, mas eles têm muito medo do radicalismo conservador que os refugiados já começaram a despertar. Não é, então, uma questão demográfica e cultural. É também uma questão política. Os que já chegaram e os que ainda chegarão com o frio e tudo, poderão se transformar numa bomba relógica. E se explodir, deixará as democracias europeias em dificuldades. É assim que o mundo gira. Boa noite. Cai o governo de centro-direita português de Pedro Passos Coelho. Com 123 votos a favor e 107 contra, a Esquerda Unida conseguiu aprovar a moção de rejeição ao programa de governo de Passos Coelho. Cabe agora ao presidente conservador Aníbal Cavaco Silva decidir se nomeia primeiro-ministro o socialista Antônio Costa, em aliança com o Bloco de Esquerda, os comunistas e os verdes. Ou se mantém um governo técnico até a realização de novas eleições daqui a seis meses. O governo de Pedro Passos Coelho foi o mais curto da história de Portugal. Ele venceu a eleição dia 4 de outubro com 39% dos votos, mas não conseguiu maioria no parlamento. Você vai ver a seguir a expectativa para mais um jogo do Brasil nas eliminatórias e a volta de Neymar à seleção. E a greve na Lufthansa. A empresa recorre à justiça para tentar por fim a greve de funcionários. O cancelamento de centenas de voos afetou passageiros em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. Imecap Anticinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele. E as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Imecap Anticinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Anticinais. A evolução no tratamento de beleza. Para você, dinheiro na mão é vendaval? Com o aumento dos preços, então, nem se fala. Por isso, a nossa programação traz dicas para você chegar ao final do mês sem ficar no vermelho. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Reorganização das escolas. Com essas mudanças, algum aluno tem o risco de ficar sem vaga? Nenhum aluno ficará sem vaga. É obrigação do governo do estado oferecer vagas de ensino para todos os alunos. Todos os alunos da rede vão mudar de escola? Não. Dos 3,8 milhões de alunos da rede estadual, 311 mil trocarão de escola. Minha filha vai mudar de escola. Como vou saber para onde ela vai? No dia 14 de novembro, todas as escolas estaduais estarão abertas para tirar qualquer dúvida. Governo do estado de São Paulo. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria. É prática. É oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você? Qual Casper você é? Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele. E as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Para entrar em campo, tem que ser bom. Para agitar a torcida, tem que ser craque. Para ganhar esse troféu, tem que ser o melhor. Os grandes destaques do futebol em 2015 vão receber o troféu mais disputado do ano numa festa repleta de astros do esporte. 12º Troféu Mesa Redonda. O futebol brasileiro em festa. Em dezembro. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Luxcolor. Tudo que é muito bom, é tão bom quanto pintar com Luxcolor. Baltec. Super Manta Líquida Intermeabilizante. E agora as notícias do esporte, com Estela Gontijo e Celso Cardoso. A seleção brasileira segue treinando em São Paulo para o duelo contra a Argentina pelas eliminatórias. Celso. Estela, a seleção está trabalhando no centro de treinamentos do Corinthians. O jogo contra os argentinos é quinta-feira, no Estádio Monumental de Nunes, em Buenos Aires. Estou aproveitando o máximo esses momentos, tanto na seleção quanto no Santos. Independente de ser titular ou não, quero estar ajudando da melhor forma possível. Claro que sempre sonhamos em ser titular, a gente trabalha para isso. Mas isso é com o professor Dunga, ele tem o melhor para a equipe. E se não ou não, vou fazer o meu melhor sempre. Não só eu, como todos os jogadores que foram convocados, tem condições de ser titular na seleção. Acho que foram convocados por méritos e vêm fazendo um grande trabalho nos seus clubes. Então, eu vim, estou pronto. Se precisar, vou estar pronto para jogar. E se não jogar, vou estar ali dando força para os meus companheiros. E, claro, respeitando cada um o seu espaço. Mas vou fazer o meu melhor para, se tiver a oportunidade, fazer o melhor como goleiro, titular. Espera. A Colômbia, que enfrenta o Chile nesta rodada das eliminatórias, foi surpreendida com a renúncia do presidente da Federação Colombiana de Futebol. A renúncia do presidente Luiz Bedoya Riraldo foi anunciada pelo site da instituição e pegou a todo de surpresa. A segunda-feira parecia um dia tranquilo para o futebol colombiano. A seleção fez uma boa viagem ao Chile, onde enfrentará a seleção local nesta quinta-feira pela terceira rodada das eliminatórias sul-americanas e fez, inclusive, o primeiro trabalho no estádio da Universidade Católica. Mas tudo não passava da calmaria que antecede a tempestade. Em comunicado oficial divulgado no site da entidade, a Federação Colombiana de Futebol anunciou a renúncia do presidente Luiz Bedoya Giraldo. A decisão pegou todos de surpresa. É com muita dor que receba esta notícia. Ele é meu amigo e uma pessoa que fez muito pelo futebol colombiano. Mas respeitamos as motivações dele nesta renúncia, que foi totalmente voluntária, e agora vamos trabalhar para que este legado continue e a Federação seja cada dia maior e mais eficiente, declarou Ramon Rezucon Franco, presidente da entidade que reúne os clubes da primeira divisão colombiana e agora mandatário interino da Federação do país. O agora ex-mandatário alegou motivos pessoais para abandonar o cargo, que ocupava desde 2006. Mas a imprensa local especula que Bedoya teria se afastado para concentrar-se na defesa sobre um possível envolvimento no escândalo da FIFA, investigado pelas autoridades norte-americanas. Bedoya, inclusive, já estaria nos Estados Unidos, trabalhando junto a advogados em Nova Iorque. Existe ainda o temor que a renúncia tenha como consequência a saída do técnico argentino José Peckerman do comando da seleção colombiana após o jogo contra a Argentina na próxima terça-feira. No futebol alemão, também teve renúncia de dirigente. Mas, neste caso, as motivações são realmente conhecidas. O presidente da Federação Alemã deixou o cargo por suspeita de envolvimento na compra de votos para que a Alemanha fosse sede da Copa de 2006. Após agentes do fisco realizarem buscas na Federação Alemã na semana passada, ontem o presidente da entidade, Wolfgang Niersbach, renunciou ao cargo. O dirigente é investigado por um escândalo de corrupção, em um controverso caso no qual 6,7 milhões de euros foram pagos à FIFA pela Federação Alemã no começo da década passada. A suspeita é que esse dinheiro pode ter sido usado para subornar oficiais da FIFA para votarem na Alemanha como sede da Copa do Mundo de 2006. Niersbach se despediu, alegando nada saber. Tomei a decisão de renunciar imediatamente, não porque alguns membros da Federação perderam a fé em mim, mas por perceber que chegou o ponto de me responsabilizar politicamente pelos eventos envolvendo a Copa de 2006. Está claro que algumas coisas foram descobertas agora, e eu nada sabia. No entanto, vou fazer tudo o que for possível para esclarecer isso. A renúncia do presidente também repercutiu entre os atletas da seleção alemã, campeões do mundo aqui no Brasil, sob o comando de Niersbach. Enquanto o Lucas Podolski se disse surpreso com a decisão, Mário Gomes foi um pouco mais duro nas críticas. Penso ser uma verdadeira vergonha para ele, e é claro, não é uma coisa legal para nós jogadores. Mas ele também foi um presidente especial para o time, porque víamos que ele amava o futebol e era um grande fã dessa nossa seleção. É a atitude muito diferente dos dirigentes do Brasil, né, Celso? É do que acontece no Brasil. Por enquanto, existe só suspeita de envolvimento, não existe nenhuma comprovação, mas ele achou por bem renunciar. Enquanto isso, o presidente da CBF não sai daqui por nada. Não acompanha a seleção nos jogos fora do país, não participa das reuniões da FIFA. Por quê? Tem medo de sair do Brasil e ser preso lá fora. Claro. A experiência é que ele pudesse ter a mesma dignidade, renunciar da Confederação Brasileira de Futebol. E sobre a seleção brasileira, Celso, a Argentina não vem bem, o Brasil também não. O que você acha? Você acha que o Brasil pode aproveitar desse momento e com a volta do Neymar, né? Sim, e esse é o grande trunfo. O Neymar está numa fase excepcional, vem de um golaço contra o Barcelona, enquanto a Argentina tem inúmeros desfalques. Messi, Guaim, a situação da Argentina realmente é muito delicada. E mesmo na tabela de classificação, a Argentina está muito mais embaixo. A Argentina perdeu em casa para o Equador e arrancou um empate suado do Paraguai fora de casa. Um ponto apenas conquistado. O Brasil, pelo menos, venceu a Venezuela, está à frente na tabela. E olha, pelas circunstâncias dos dois times, o Brasil tem um certo favoritismo. A Argentina entra em campo pressionada e sem o que há de melhor. O Teves, inclusive, é outro jogador que também não deve atuar contra o Brasil. Vamos aguardar. É isso aí. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite para você. E é com você, Camerini. A Lufthansa recorre à justiça para tentar por fim a greve dos funcionários, que começou na última sexta-feira. Só hoje, 136 voos da companhia alemã foram cancelados. Segundo o porta-voz da Lufthansa, a companhia aérea pediu uma decisão aos tribunais de Darmstadt e Düsseldorf, alegando que os motivos para a convocação de greve são muito vagos. O sindicato reivindica aumento salarial e revisão do programa de aposentadoria dos funcionários. Em comunicado, a Lufthansa anunciou que após reunião de crise, elevou de mil a três mil euros o pagamento de uma cota única ao pessoal de cabine, com o objetivo de por fim a paralisação. A empresa se comprometeu ainda a pagar pré-aposentadorias a partir dos 55 anos. Ontem, mais de 900 voos foram cancelados, três deles com destino ao Rio de Janeiro e São Paulo. Morre aos 96 anos o ex-chanceler federal alemão Helmut Schmidt. Helmut Schmidt foi chanceler federal da Alemanha Ocidental pelo Partido Social Democrata por oito anos, de 1974 a 1982, no auge da Guerra Fria. O governo dele foi marcado pela crise do petróleo e pelo combate ao terrorismo do movimento guerrilheiro conhecido como Baden-Meinhof. Junto com o então presidente francês Valéry Giscard d'Estaing, Helmut Schmidt teve papel fundamental na organização do sistema monetário europeu, destinado a proteger as moedas europeias de fortes flutuações, o que abriu caminho para a moeda comum europeia, o euro. Em 1983, ele se tornou um dos editores do jornal alemão Die Zeit. publicou artigos e livros e se tornou uma das vozes mais ouvidas e respeitadas da sociedade alemã. Depois de deixar o governo, falava que políticos são assim mesmo, dizem uma coisa e depois dizem outra. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Logo mais 10 e meia da noite, confira os ruxicos dos famosos com Esther Rocha no Todo Seu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho